Dia 24 de abril é comemorado o dia do chimarrão e a erva mate é o produto indispensável para todo gaúcho que gosta de apreciar um bom chimarrão todo dia. No Rio Grande do Sul, a Emater realiza a certificação da erva mate há mais de 20 anos garantindo um produto de qualidade aos consumidores. O serviço de certificação da erva mate, através de visitas e auditorias às ervateiras o trabalho se baseia em um protocolo que traz muito mais segurança para aquelas ervateiras que são certificadas são diversos critérios que hoje são estabelecidos nesse protocolo que trata temas desde a lavoura até o produto estar empacotado. Então são vários momentos que se faz essa verificação trazendo muito mais segurança muito mais qualidade nesses produtos ao consumidor final. Nós temos atualmente seis ervateiras certificadas em algumas regiões aqui do estado do Rio Grande do Sul estamos trabalhando na ampliação do número através de visitas demonstrando o portfólio dos nossos serviços buscando essa captação de novas ervateiras com foco muito também nas agroindústrias que são potenciais clientes que vêm também a ter esse selo de qualidade selo esse que é um dos instrumentos da política nacional de erva mate que foi instituída em 2019 através de uma lei e que garante que esse alimento, esse produto, ele traz aquela qualidade necessária para que o consumidor o consuma com segurança. É um serviço que garante a qualidade, como tu falou tanto para a ervateira, que está produzindo um produto de qualidade quanto para o consumidor, que está tomando aquele chimarrão com segurança. Sim, para a ervateira a grande vantagem que se tem de ter esse selo de qualidade é que tu vai ter certificado várias partes do teu processo então a gente trabalha desde a questão dos colaboradores para que se tenha as seguranças de normas do trabalho para que se tenham condições adequadas então há todo um trabalho na cadeia produtiva geral desse produto que hoje é a erva mate então vai além da qualidade que se oferece para o consumidor também há uma qualidade da entrega que se tem dentro da própria ervateira trazendo aí alguns traços da questão da sustentabilidade então é um serviço que vale muito a pena aquelas ervateiras que ainda não possuem esse selo de qualidade que busquem esse serviço e essa informação através da ematerra. Então reforçando também o dia do chimarrão, 24 de abril para o consumidor que for comprar a erva mate for fazer o chimarrão, pode ver aquele selinho ali da ematerra garantia de qualidade. Isso mesmo, a gente sempre orienta que se busque no pacote o selo de qualidade da ematerra pode ter certeza que são produtos que vão te trazer uma segurança ao estar consumindo. Música Música